Olha só, amanhã vai ser realizado um dos julgamentos mais esperados de Maringá dos últimos 5 anos. É que na verdade depois de 5 anos, o Edinaldo Ferreira da Silva, você se lembra? Falei muito sobre isso aqui, vai sentar no banco dos céus. Ele é aquele atirador que de dentro de um carro fez vários disparos para o interior de um açougue em 2017. Matou uma pessoa, feriu outras 5 e que no meu entendimento pelo menos deveria responder por umas 10 tentativas de homicídio, além do homicídio qualificado, por motivo torpe, sem chance de defesa vítima, um motivo fútil e que deveria ser condenado pelo máximo de pena que é os 40 anos e mais uns 40 pela frente pela injustiça praticada. E mais, está fora da cadeia desde o início da pandemia, nem tonozeleira eletrônica ele usa. É gente, será o que vai acontecer amanhã? O J. Júlio conta pra gente. O julgamento desta quinta-feira é um dos mais esperados dos últimos anos em Maringá. Mas por pouco o caso não iria a júri popular. O juiz de primeiro grau entendeu que não havia dolo na ação do réu. E ele deu uma absolvição sumária com relação ao homicídio. Porém, a promotoria recorreu, um recurso muito bem feito. E o Tribunal de Justiça reformou e encaminhou a pronúncia, encaminhou o réu ao Tribunal do Júlio para responder pelo homicídio. No banco dos réus estará Edinaldo Ferreira da Silva, que em 2017 abriu fogo contra um açougue, matando um dos clientes. Adelson Donizete Ferraz, que tinha 41 anos, e acertando o outro no braço. Edinaldo deixou a cadeia três anos após o crime, no início da pandemia. Considerado do grupo de risco por conta de algumas comorbidades, foi para prisão domiciliar, monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Há quase dois meses, no dia 15 de junho, a Justiça revogou o uso do equipamento, dando a Edinaldo a liberdade total. Ao acusado, ficou estabelecida a obrigação de ir ao fórum mensalmente para dar informações de suas atividades. Ele tem problema de diabetes, tem problema neuro, né? Ele já passou por uma avaliação psiquiátrica, onde foi detectado e imputável. Então, há uma série de situações de saúde física e mental que também serão levadas a plenário. O laudo não é conclusivo, porém, o promotor de justiça, que está trabalhando no caso há bastante tempo, ele vai rebater totalmente o laudo e nós esperamos que essa semimputabilidade caia em plenário. O crime foi na manhã de um domingo de agosto de 2017. Cerca de 15 clientes eram atendidos no açougue. Edinaldo comprou um frango assado e ficou insatisfeito com a demora no atendimento, segundo as investigações. Na hora de ir embora, atirou seis vezes em direção ao comércio. Adelson Ferraz foi atingido no peito e morreu no local. Ele era casado e tinha sete filhos. Olha, eu não vou nem me estender muito nesse assunto, porque eu sei que nós vamos falar muito disso amanhã. Eu já falei tudo o que eu tinha para falar desse caso. Vou esperar que amanhã a justiça faça valer para que a morte de um pai de família, de um homem trabalhador, e que foi uma vítima inocente da crueldade de um homem armado, uma pessoa doente, e que não poderia estar com a arma na cintura, e que acabou vitimando esse homem por um motivo tão banal e tão fútil. Tenho certeza que amanhã a sociedade, nessa hora, vai estar pelo menos na expectativa, de comemorar a condenação e que ele possa ficar atrás das grades. Porque basta de motivos banais para que a justiça o mantenha fora. Conheço muita gente em condições de saúde muito pior do que ele, que não está preso, mas está trabalhando, lutando para levar o sustento para a família, dia e noite, sejam em serviços pesados, serviços leves, com problemas de saúde muito graves. Mas, aí, vem um bom advogado, e aí eu tiro o chapéu para o advogado dele, um advogado que estudou as leis, para encontrar uma brecha de ver que na justiça, através das nossas leis, há um benefício que um doente pode ficar em liberdade e não responder ao crime atrás das grades. E mais, nem tornozeleira eletrônica ele precisa usar. E mais, se ele quiser viajar por sete dias, ele não precisa comunicar à justiça. Ou seja, com o dinheiro que ele tem, ele pega um voo aqui no aeroporto, vai para o Nordeste, passa seis dias curtindo sol, praia, gente bonita e muitas ondas, bebendo com medo do bom e do melhor e depois volta para baringar no sétimo dia. Não se asentou sete dias, não precisa dar satisfação à justiça. São tapa na cara, né? São, é uma, é de uma vergonha para o cidadão de bem, para a população que luta e que trabalha, ver que uma pessoa que mata um pai de família, fica em liberdade, com todas as benesses da justiça, é impossível admitir. Mas amanhã a gente vai falar mais sobre isso, eu tenho certeza que amanhã eu vou até pedir para o Sal. Sal, amanhã você podia me chamar para eu participar contigo lá do fórum, para eu acompanhar esse julgamento, né? E adorar passar o dia amanhã lá no fórum, para a gente trazer informações. Fica o meu pedido para você, viu, Sal?